Olá, rapaziada, pra quem não me conhece, sou o Beck, mano. E se você leu o título aí, mano, saiba o que eu tô fazendo esse vídeo aqui. O Shino 5, basicamente, é uns dois anos, véi. E eu nunca fui pego, fui uma pessoa que se diz screenshare, telador, GC, tanto faz, mesmo a bosta. E isso aconteceu, mano, porque, tipo, ao longo do tempo, desses dois anos aí, eu aprendi, véi, diversos métodos de bypass, tipo de coisa aí. E, tipo, eu até, tipo, entrei na comunidade de screenshare até, mas, tipo, eu percebi que era uma bosta, que só tava decaindo cada vez mais. Pra quem não sabe, eu sou o maior dono de Discord Bypass, né, que é o One Screen Telagem, juntamente com a parceria com o Asgard. E, mano, e vem dizer, véi, que começo desse projeto aí, eu sempre tive intenção de ajudar todo mundo, tipo, que comprava e tal, porque, mano, nada de graça em cima do mundo, tá ligado? E é isso, véi, ajudando todo mundo no Discord e tal. Então, esse vídeo aqui, véi, é pra mostrar pra vocês que não importa, tipo, a fama da pessoa, aviços que eu pego no vídeo ou o dinheiro dela, não importa, véi. Se importa que qualquer pessoa, véi, que tem mente, tipo, de querer sonar melhor que os outros, não tem nenhum esforço, cheita. E essa foi a minha intenção. Desde o começo, você vai ver, não importa. Eu usava Asgard, depois Elen, e assim em diante. Depois eu comecei a usar Script, que é o tamanho que eu uso desde os meses dez. E, mano, eu vou deixar também o Discord do One Screen Telagem, quiser comprar aí, mano, cê sabe, mano, que bagulho, nunca achou ninguém, véi. Na minha tela, nunca pegou nada, bypass de OBS, gestor de tarefas, tudo que cê precisar, mano, nós vendemos naquele Discord lá, tá ligado? E é basicamente isso, véi. Vou deixar mais print no canal de vídeo, vídeo, tanto faz, véi. Pra mostrar, mano, que eu sei se back aí, que cheita há anos, véi, meses. E ninguém nunca percebeu. E nunca teve nenhum ban por cheat comprovado, véi. Tudo suspeita que não consegue provar por screen share. É isso, mano. Valeu, tamo junto. Boa, Noah. Boa, Noah. Boa, Noah.